O colombiano no comando há anos Alegria das mina, respeito dos malandro Coleção de Judas, carrasco quer seu trono Amor nem de puta, fiel só o engano O colombiano no comboio passando É fumaça pro céu e o som zera tocando Então braseia o hidropônico e deixa os cor falando Que o mundo é professor e conscientiza os insanos E que material bélico promove a segurança Que artefato faz feliz quem não teve função Mas que parte da esperança morre se pôr na balança Ambição, ganância, dinheiro na mão, fumaça Voou, vida de ladrão é vendaval Poucos sobreviveram a tempestade no quintal Voou, vida de ladrão é vendaval Poucos sobreviveram a tempestade no quintal Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano 11 da noite, feliz em ver a rua Embelezando a quebra, a fogueira e a lua Os moleque de bike subindo na principal É o palco atual da resistência marginal Vários carros transitando na quebrada Sexta-feira é mato, vê Colômbia disfarçada Populosa incontrolável, madrugada indomável Onde tem colombiana, as piranha é inevitável Ô lugar, não me importa se o copo é descartável Aqui não tem piscina, mas tá massa Ô lugar, dos corres das patrícia invejável Aproveita que essa vida passa Voou Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Ó colombiano, kamikaze, mizuno Meu pescoço de ganso, não tem nem por consumo Maluqueiro júnior, quer derrubar o castelo Até paga pra ver colombiano de chinelo Ovidinha de moncego, vem pra tirar o sossego Quer ver o Colômbia cego, é desafeto entrar no frevo E tá chovendo isqueiro, troianos e grego A festa é pros guerreiros, não é pros combates, não, né Vim pra pregar lealdade nessa terra de pirâmia Muitos de vaidade, covardia, pede canha Com uma oferta de quebrada, com a vida que muito sonha Mas não é só fuma maconha, na que nos mostra coronha Vô, vida de ladrão é vendaval Poucos sobreviveram a tempestade no quintal Vô, vida de ladrão é vendaval Poucos sobreviveram a tempestade no quintal Vô, hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Música Aplausos Aplausos A vida nunca foi fácil pra ninguém velho Tá ligado? A gente tem que insistir mano, tem que insistir Todos que chegaram lá, tá ligado? Que foi assim mano O cara insistiu, insistiu E aconteceu Diz que é teu universo E que os seus versos Cada um tu faz por amor Diga que a empresa forte espalhada no mundo É fruto de um sonhador Tá apanhado a toa, escute o balboa Pode crer Não é o quanto tu bate Mas o quanto aguenta apanhar e permanecer Firme, firme no objetivo Firme, firme sem mudar o sentido Firme, respire e conte até três É um leão de cada vez Sei que nem tudo é perfeito Mas vamos fazer direito E se aumentar os leões Pega todos eles e arrasta no peito E se tiver que pensar Pense que a vida vai te dar o que precisar Pra o teu sonho alcançar Tendo atitude então lute sem hesitar Deixa sangrar, deixa sangrar Deixa doer, deixa doer Não é o quanto tu bate Mas o quanto aguenta apanhar e permanecer Firme Sempre firme Então mostra pra o mundo como se faz Grita pra o mundo quem é você Diz que o gigante acordou e que pode apagar aquele plano B Diz que você tá na vez Diz que você tá na pista Diz que você é tão forte Que vai agradar até os pessimistas Seja a vontade Seja a coragem Seja a fé Seja você quem põe a mão no arado Já não pode mais retroceder Seja a vontade Seja a coragem Seja a fé Seja você Não é o quanto se bate Mas o quanto aguenta apanhar e permanecer Firme 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 Obrigado.